A gente fala agora de caridade, de solidariedade, a gente fala sobre o Bazar da Pichincha do Lar dos Idosos. Ontem, inclusive, aconteceu o leilão da fraternidade em prol da Pai do Lar dos Idosos. A gente já mostrou aqui um pouquinho do funcionamento do Lar dos Idosos, da importância da sociedade ajudar para manter o Lar dos Idosos funcionando plenamente. Uma das instituições, um dos serviços que é realizado e que acaba contribuindo também para o Lar dos Idosos é o Bazar que funciona ali ao lado do Lar dos Idosos. O Bazar da Pichincha do Lar dos Idosos, também conhecido como Mercatudo, é uma importante fonte de renda para manter o Lar funcionando. Manter um Lar com idosos não é fácil, os custos são elevados. Por isso, o grupo da Fraternidade Espírita José Xavier mantém o Mercatudo funcionando três vezes na semana, às terças, quartas e quintas-feiras, das 13 às 16 horas. No período da manhã, as voluntárias trabalham no recebimento dos produtos, como explica a coordenadora do Mercatudo, Sirlene Silveira de Melo. Tudo que nós vendemos aqui são doações que a comunidade nos traz. E a gente tem muita gratidão porque a gente recebe um volume muito bom de doação. Então, a gente tem a sala de triagem, que a gente organiza, coloca preço nesses materiais e traz aqui para o salão para serem vendidos. Então, nós temos preços simbólicos, que vai do R$ 1,00 ao R$ 10,00. E a gente vê, assim, como um trabalho social também, a pessoa poder vir a preços simbólicos e escolher o que ela quer comprar. Ela escolhe a roupa, ela aprova, ela leva para casa o que ela comprou. O Bazar se mantém por meio de doações da sociedade. A coordenadora destaca que a população de Três Lagoas é muito solidária. Desde roupa, calçado, móveis, utensílios, bijuterias, tudo que você tiver na sua casa que pode trazer e reverter, a gente aceita aqui com muita gratidão. São os mais variados produtos que chegam até o Bazar que vendem os itens a preços bem acessíveis. Tem lojas que nos dão também, calçados, roupas, então, aí a gente melhora um pouquinho o preço, porque são roupas novas, mas quase tudo é de R$ 1,00 a R$ 10,00. As voluntárias, segundo a coordenadora, adoram o que faz. Então, nós, trabalhadoras, somos todas voluntárias e todo recurso arrecadado aqui vai para a manutenção do lar dos idosos. Como tem sido a procura, tanto de doações quanto pessoas comprando? A gente tem um fluxo muito bom de clientes, eles gostam muito de comprar aqui e as doações também. Mas as doações são sempre bem-vindas e a gente sempre está pedindo mais.